Nunes, velho, o príncipe do brega Oi, Vibora Manaus Pois a linda, formosa Samara Deixa eu bater na tua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, formosa Samara Deixa eu bater na tua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Taradinho Bonita e charmosa Gatinha de goça A Samara trai Você não quer mais A Samara trai Um beijo ardente Olha de serpente A Samara trai Você não quer mais A Samara trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Nunes Filho O príncipe do brega Coração do bolero Coração do bolero Tocando suas emoções Coisa linda, formosa Samara Deixa eu bater na tua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, formosa Samara Deixa eu bater na tua cara E te chamar de safada E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa Gatinha de goça A Samara trai Você não quer mais A Samara trai Um beijo ardente Olha de serpente A Samara trai Você não quer mais A Samara trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Nunes Filho O príncipe do brega Isso aí, pessoal Nunes Filhos O príncipe do brega É show Estamos aqui pro lado Aqui de Jequié Tal E a Bahia Vamos Com Nunes Filhos O príncipe do brega Um pedido da nossa amiga Maria Fátima Corrêa Que tá todo dia Nas nossas lives Nossas lives Que começa às 19h30 E às 21h Live de carreta Dos cantores Que atingirem 4 mil visualizações Em 15 dias Verano 4 mil O Nunes Filhos Também está Na briga aí Pra pegar sua carreta Na live Com 60 minutos Hoje é apenas 15 minutos no máximo Manda um abraço aí Pro pessoal do brega Pessoal do brega Rony de Souza Canal Nostálgico Da Uam Ferreira Divulgações Também tem Luiz Cristóvão Edson Pachão Sofia Bia Mandar um abraço Pra cantora e divulgadora Góspel aqui do canal Também A Silvana Braga E a cantora Selma Wagner Também Nossa amiga Também Bora lá, pessoal Direto pra Milagres Vamos lá Show de bola Bonita e charmosa Gatinha de goça A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Um beijo ardente Olha de serpente A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Oh Samara Oh Samara Oh Samara Porque você me trai Porque você me trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Dom Leão, o Jovem das Produções Zavada Nunes Filho, o Príncipe do Brega Essa é do meu amigo Martônio Dom Leão, o Jovem das Produções Meu amigo Gasson Me traz uma bebida Que eu quero esquecer Essa minha tristeza Hoje eu quero beber Até me embriagar Não se assuste por quê A conta eu vou pagar Saiba Que ela vai fazer amor Com outro alguém E por isso É que eu tento esquecer Que eu a amei Pra ela Esse alguém já virou Sua grande paixão E me tirou de uma vez Do seu coração Meu amigo Gasson Nesta mesa de bar Você sempre ouviu Histórias como a minha Me desculpe Gasson Se estou enchendo o saco Mas preciso de um amigo Mas preciso de um amigo Para o meu desabafo Saiba Que ela vai fazer amor Com outro alguém E por isso E por isso É que eu tento esquecer Que eu a amei Que eu amei Pra ela Esse alguém já virou Sua grande paixão E me tirou de uma vez Do seu coração 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 Nunes Filho O príncipe do brega Relembrando os anos 80 Vá, diga logo Vá, diga logo Com quem você estava namorando Se abraçando Se beijando Se amando Vá, diga logo Eu também tenho Que saber de nós Vá, diga logo Não quero mais viver assim Não, não, não Vá, diga logo Vá, diga logo Quero saber do seu amor Por mim Lembra Das coisas tão bonitas Promessas infinitas Entre você e eu Lembra Dos sonhos que sonhamos O quanto nos amamos E o que aconteceu Vá, diga logo Com quem você estava namorando Se abraçando Se beijando Se amando Vá, diga logo Eu também quero saber de nós Vá, diga logo Não quero mais viver assim Não, não, não Vá, diga logo Quero saber do seu amor por mim Lembra Lembra Das coisas tão bonitas Promessas infinitas Entre você e eu Lembra Dos sonhos que sonhamos O quanto nos amamos E o que aconteceu Vá, diga logo 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 Verás Verás 4 mil em 15 dias Tem carreta na live Maria Tamo junto Maria Fátima Corrêa Tamo junto Abraço pra Minas Gerais